Desporto em análise com o Enemino Loureiro nesta terça-feira. Hoje temos um convidado especial, o presidente do grupo desportivo de São Roque, que fez 50 anos, celebrou 50 anos este ano e tem muitas novidades para ser contadas, não é Hermínio? Exatamente, é um prazer ter cá o presidente do grupo desportivo de São Roque e percebermos um pouco como é que correu esta época, nós fomos aqui acompanhando semana após semana, nomeadamente a equipa principal, houve ali uma altura em que ainda se teve aqui a fazer uma forcinha extra para que pudesse atingir um lugar de subida, ainda estamos à espera de remodelações nos campeonatos estritais e essa hipótese ainda não está totalmente arredada, mas fundamentalmente vamos aproveitar a oportunidade para perceber como é que se reestrutura um clube do ponto de vista financeiro, como é que se organiza e como é que se planeia também já o futuro, nomeadamente a próxima época. Basicamente, como é que foi chegar ao São Roque num mar de dificuldades e conseguir estabilizar um clube com uma dimensão e com importância histórica no contexto local e regional do grupo desportivo de São Roque? Com o pormenor Hermínio de que em janeiro o clube tinha fechado as portas. Sim, claro, exatamente, e estava a atravessar uma crise complicada. Exatamente, e a perspectiva era não continuar esse... Como é que se dá à volta a isto? Era importante partilhar aqui com todos. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde a Eduardo, obrigado pelo convite e ao Hermínio também, é um gosto estar aqui convosco. Portanto, como se reestrutura um clube e como se catapulta no fundo para o futuro? No São Roque nós chegamos, como o Eduardo já teve a oportunidade de dizer, o São Roque entregaram-nos a chave, por assim dizer, e nós tivemos que formar uma estrutura para voltar a pôr o clube em andamento. Nós chegamos já com a época a decorrer, quando assumimos funções, e tivemos como primeiro objetivo garantir a equipa durante esse término da época, que faltavam meia dúzia de jogos que faltavam, foi assegurar que a equipa continuaria a competir até ao final da época. No plano financeiro foi tentar apurar ao máximo quais eram as dívidas do clube, quais os problemas mais urgentes a ser resolvidos e tentar definir uma estratégia através de planos de pagamento com as entidades que eram credoras, para tentarmos arranjar uma sustentabilidade que nos permitisse ir andando e ir conquistando a confiança de todos, principalmente dos patrocinadores, dos São Roqueenses, de toda a gente que envolve o clube. E tentando captar novos apoios, porque também sentíamos que as pessoas estavam um bocadinho desligadas do clube. Tentamos também criar algumas iniciativas que colocassem as pessoas à volta do clube e nas nossas instalações, para voltarem a ver e a sentir aquilo que é o São Roque. E foi através disso e através de um trabalho muito grande da nossa parte, que fomos apurando as coisas e penso que da parte das entidades também houve uma colaboração boa que nos ajudou. Os patrocinadores e quem gosta mesmo de São Roque também voltou a ganhar um gosto por o clube e começou a acreditar em nós e acho que a confiança foi o pilar de tudo o que conseguimos até agora. Acredito que ainda há muitas coisas para resolver, não conseguimos resolver tudo até agora, mas isto é um trabalho de continuidade. E para o futuro temos alguns projetos que começamos agora a querer pô-los em prática, depois deste ano de reestruturação e que acreditamos que é o futuro de São Roque, nomeadamente a parte de dotar as nossas instalações do relevado sintético. A questão da confiança, confiança junto das entidades públicas, entidades esportivas e também dos patrocinadores da comunidade empresarial. Sim, também, também. Sobretudo através da transparência naquilo que fazemos. Tivemos a oportunidade de apresentar contas na Assembleia Geral que decorreu no passado mês de março. O Eduardo teve a oportunidade de ver e tudo aquilo que fizemos foi lá explicado. quer seja a nível de contas, a nível de apoio, as pessoas neste momento sabem para onde dão o seu dinheiro e como estão a contribuir para São Roque, de que forma é que estão a ajudar. E isso acho que é o mais importante porque transmite essa... Portanto, a direcção está empenhada e motivada em continuar esse trabalho, de ganhar, reganhar a confiança dos sócios, das forças vivas, da comunidade empresarial e do povo de São Roque. Desportivamente, a época também teve altos e baixos, houve ali uma altura que sonharam com a eventual subida para o ano. Como é que é? Já está a ser preparada a época ou não? Sim. Neste momento já estamos a preparar a próxima época porque, entretanto, terminou esta e eu acho que no primeiro dia a seguir ao término da anterior temos que começar a planear. A segunda boa notícia, depois da confiança, o início da época a ser preparado. Exatamente. O nosso treinador vai-se manter, será o Joca, é uma pessoa que temos muita confiança nas capacidades dele, é uma pessoa que também está a começar como treinador, que teve este ano como o seu primeiro ano, acredito que também está a evoluir, ele evolui conosco e nós evoluímos com ele. É um caminho em conjunto, não é claro? É um caminho que se cria. E a nível de equipa de jogadores, também já estamos a fazer os planos para que se possa construir uma equipa melhor do que aquela que tivemos este ano. Portanto, o objetivo desportivo para o ano é subir de vida? Sem dúvida, sem dúvida. Penso que é fundamental para o São Roque voltar, pelo menos, à primeira visão de estreitão. Sim, sim, sim. Importa também dizer aqui que o São Roque tem um campo de releva natural, ou seja, já há muitos anos, portanto, que hoje é um sonho também de muitos clubes e depois tem uma outra infraestrutura de proximidade que é um campo de terra batida. Exatamente. O objetivo da direção passa por transformar, manter o relevado natural, naturalmente, e transformar o campo de terra batida num sintético. Correto, correto. Esse é o também, para além do objetivo desportivo de subir de visão, há esse... Exatamente, exatamente. Portanto, há aqui uma dupla ambição, que merece também ter apoio e ser ajudada. Qual é a necessidade do sintético? Vem de quê? Dinamizar também os escalões de formação? Sobretudo isso, porque nós não temos nenhum escalão de formação no São Roque atualmente. É uma grande... Importa dizer também que o São Roque já foi uma grande referência do ponto de vista da formação, quer no Conselho, quer no Distrito. Sem dúvida, sem dúvida. Só que ao longo dos anos, eu acho que através da estagnação das infraestruturas, porque hoje visitamos o nosso complexo, e a infraestrutura é a mesma de há 20 anos atrás. Na altura, quando foi feito o relevado natural, penso que terá sido, e os balneários, terão sido a última grande obra que foi feita ali na infraestrutura. Sim, mas a essa altura colocou o São Roque na vanguarda do Distrito, porque tinham instalações magníficas, que eram cobiçadas por muita gente. Agora, naturalmente, a questão do sintético é uma necessidade, não é? Sim, sim, sim. E acho que nesse campo o São Roque ficou um bocadinho para trás em relação às próprias freguesias vizinhas, que hoje todas as freguesias à volta do nosso clube... Já têm um campo de relva sintética. Exatamente, o Vestelo também tem, até foi dos primeiros a ser um bocadinho, também tem a ser um bocadinho, exatamente, creio que Fajões ainda não tem. Não tem. Mas a partir do momento que seja garantida essa infraestrutura, a aposta também vai ser na formação. Sim, sem dúvida, porque a sobrevivência, acho que não estou a utilizar um termo mal utilizado, acho que a sobrevivência de um clube amador hoje em dia passa por a formação e tem que assentar na formação. Não só tem futuro quem tiver formação, isso é evidente que... Agora, formação bem construída, naturalmente, nós temos já agora, só para as pessoas perceberem lá em casa, nós a semana passada tivemos aqui nessa cadeira um convidado que não tem equipa sénior e só tem formação. E hoje temos um convidado que tem equipa sénior e não tem formação. O caminho aqui é, naturalmente, de construir o futuro de forma bem sólida e, portanto, vocês estão também numa reestruturação financeira, que é muito importante, mas estão com muita ambição e, portanto, vocês acham que são capazes de, com o apoio das forças vivas, com o apoio do poder local, conseguir atingir esse objetivo. Sim, sim, sim. Vocês conseguem dinamizar e envolver as forças vivas de São Roque nesse projeto? Sim, 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 acho que sim. E nesse campo, nesse campo, acho que temos recebido um apoio fantástico, as pessoas têm apoiado de uma forma fantástica e acho que temos que continuar a dar seguimento a este trabalho para as pessoas continuarem também elas a dar-nos o seu apoio, apesar dos tempos que correm... Serem de dificuldades. Serem de dificuldades, mas mesmo assim temos sentido muita ajuda por parte das pessoas, porque realmente acreditam naquilo que está a ser feito e veem com os seus próprios olhos aquilo que está a ser feito e... A vossa equipa sénior tem muitos jogadores de São Roque? Temos alguns, temos alguns, mas também outros que são um bocadinho difíceis para nós, por vezes, de captar, porque lá está, porque o São Roque perdeu mesmo... Claro, não tendo a formação... E eu acho que mesmo os jogadores de São Roque perderam aquele gosto de jogar pelo São Roque, pela sua terra e é isso que nós também queremos devolver. Isso refere ao André ao lado das... em fruto das crises que... Claro, claro. Anteriormente à direção do André Leite. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas temos alguns jogadores de São Roque e tivemos o cuidado, ao montar a equipa o ano passado, de contar com os jogadores da terra, porque isso também é importante para os próprios adeptos, para sentir... haver ali mais um incentivo local também, que é importante neste trajeto. Portanto, os jovens neste momento da freguesia estão a ir jogar para as freguesias vizinhas, é isso, André? Sim, também. A questão das infraestruturas físicas são muito importantes, porque naturalmente era aquilo que falávamos a semana passada, as pessoas procuram onde há outro tipo de condições, porque isto depois também atrai os técnicos, os próprios técnicos sentem uma atração também por esses clubes que têm melhores infraestruturas, aumentam o número de praticantes, é aumentando o número de praticantes, alarga a base de recrutamento, alargando a base de recrutamento mais possibilidades têm de ter jogadores depois nos géneros, oriundos da formação. Portanto, mas a estratégia e a planificação está feita, não é isso? Sim, sim, sim. Você tem mais quanto tempo na direção? O seu mandato é de quanto tempo? É mais um ano. Mais um ano. Portanto, será um ano, para o ano, será um ano de vitórias. Sim, sim, sim. De concretização de sonhos e de vitórias no campo de esportivo. Sim, porque todos nós andamos ali, não andamos a encher... Com esse objetivo. Exatamente. Andamos ali mesmo com o objetivo de fazer alguma coisa bonita e, sobretudo, devolver ao São Roque a dignidade e o carinho que as pessoas antigamente tinham quando falavam de São Roque. Eu acho que isso se perdeu um bocadinho e acho que agora está-se a voltar... Você tem uma dupla responsabilidade, porque aquilo que está a dizer, está a dizer à frente do Presidente da Assembleia Geral de São Roque. Portanto, hoje o São Roque está aqui representado ao mais alto nível e, portanto, entre o Presidente da Direção e o Presidente da Assembleia Geral... Mas, ao mínimo, o que gostaria de dizer, dias depois, dois meses depois do clube quase fechar portas e ser dado como perdido até para a ação de futebol de Aveiro, que já o dava como perdido para o futebol, dois meses depois, realizados os 50 anos do São Roque e fui o Presidente Arménio que disse lá que ficou surpreendido por ver uma sala de centenas de pessoas a puxar para o São Roque, a dar o seu melhor de um clube que esteve para fechar portas. O São Roque é um clube pela história, naturalmente. Portanto, as pessoas de São Roque gostam do seu clube e sentiam-se ali dois meses logo após o André... São estes sinais, são sinais importantes, não é? Em Porta Real, será, há pouco já disse que o São Roque, quando fez o relevado natural, eram poucos os clubes, não se disse a ver, que tinham um campo de rabão natural, portanto, a maioria eram pelados, não é? Portanto, e o salto foi um salto gigante, na altura, também em Cucujéns isso aconteceu, a par da Oliveirense e, portanto, agora, naturalmente, o que aconteceu? É um processo evolutivo e hoje pensa-se de outra maneira do ponto de vista da formação, até porque o campo de rabão natural tem imensas dificuldades do ponto de vista da gestão do espaço, porque quando chove, treinar lá muitas vezes e muitas equipas, depois o relevado não está em condições para se jogar ao domingo, não é? Portanto, a gestão do próprio espaço onde se treina é muito complexa para treinadores e para jogadores e, portanto, mas percebo que, efetivamente, temos aqui boas notícias para o futuro e o futuro é risonho, porque há aqui uma outra particularidade importante, mas isto tem a ver um pouco também com a análise sociológica do Conselho, o que importa aqui destacar é que hoje os clubes têm presidentes novos, são novos, são jovens, isso é muito importante, porque estão cheios de força, cheios de força, cheios de vontade... A equipa do São Roque, de direcção, é uma equipa muito jovem, não é? Sim, sim, sim. Nós, isto é, foi combinado deixar ali 3 ou 4 ou 5 vice-presidentes já mais experientes para, no fundo... Para a média, para a média, para a média. Sim, para a equipa da média e para dar os seus conselhos e o seu contributo, mas equipa que trabalha fundamentalmente a um grupo dedicadíssimos jovens, dedicadíssimos, todos eles na casa entre os 25, 35 anos. Mas há pequenos sinais importantes e, nesse aspecto, acho que é uma excelente notícia esta coisa que temos aqui, para além, como já disse, da própria ambição desportiva e da ambição de requalificar as instalações, é que, fim da época, se repararem, nós temos muitas vezes, infelizmente acontece isso, fim da época e há, ao lado do fim da época, uma crise diretiva, não é? Demora-se imenso tempo para arranjar direcção e depois arranjar jogadores, arranjar treinadores. Aqui, neste caso, terminada a época, como diz o André aí bem, no dia a seguir estava a preparar a próxima época, a direcção. Portanto, é um bom sinal, é um sinal de estabilidade, é um sinal de organização e isso, naturalmente, normalmente dá bons resultados e, portanto, vamos acreditar que os sonhos que aqui hoje nos estão a ser transmitidos pelo presidente da direcção possam ser transformados em realidade. Para isso, primeiro, aumentar também o número de praticantes. Uma pergunta que nós costumamos aqui fazer, já agora, já sei que a resposta vai ser não, porque não tem condições neste momento, mas a partir do momento que tem condições, já sabemos para apostar na formação. Uma equipa feminina, também está a pensar nisso ou não? Já foi colocada essa hipótese. Agora, lá está, tudo depende da estratégia que nós optarmos. Nós, neste momento, o nosso principal objetivo e o mais urgente é criar um escalão de futebol masculino o mais baixo possível, com a minimidade possível. Traquinas, Benjamins. Exatamente, exatamente. Porquê? Para começarmos de baixo, a tentar criar o alicerce, para depois, mesmo que numa primeira fase tenhamos só uma equipa ou duas equipas, isso a nós não nos mete confusão. É ter formação. É ir pela base, começar a construir o futuro, lá está. André, com o sério elevado vai haver formação, não é? Sim, sim, sim. Também acho que não, o facto de termos o sintético ou não o termos, não implica a formação, porque... Depois já está o barco em andamento, é mais fácil dar-lhe outro ritmo, não é? Nós, inclusive, associamos-nos agora a uma parceria com um centro de estudo, que vão fazer umas férias desportivas e nós vamos ceder as nossas instalações para fazerem lá essas mesmas férias desportivas. O nosso benefício é sempre de as crianças começarem a usarem as nossas instalações e dessa maneira começarem a pensar no São Roque e a contar com o São Roque como mais um. Até temos pensado propor nessa mesma parceria um treino, simular um treino do clube com os miúdos dessas férias desportivas, para eles entrarem um bocadinho na dimensão do que é um treino, do futebol e tal, para tentar cativá-los a esses e a outros possíveis. Estamos a falar nas férias desportivas agora nos próximos meses, férias desportivas de verão. Sim, sim, sim. Foi uma parceria que nos foi proposta por um centro de estudo em São Roque e um em Carro Rosa, que se vão juntar. São duas raparigas que estão a liderar esse projeto e achamos por bem associar-nos a partir do momento que nos propuseram, porque acho que só traz vantagens para nós, essa dinâmica. E acho que faz parte o clube envolver-se na sociedade desta forma, porque acho que a instituição serve mesmo para isto. E pronto, acho que essas dinâmicas são boas. A nível da direção que estávamos a falar, que éramos uma direção jovem e somos uma direção, sobretudo, trabalhadora, porque tudo o que é feito naquelas instalações é feito por nós, praticamente. Seja desde o tratamento do relvado, ao corte da relvado para os jogos, ou a marcação do campo, nós não recorremos a ninguém a pagar para fazer isso. É tudo dentro da direção, tudo soluções de dentro. E acho que isso é que cria ali uma dinâmica... Uma cultura diferente, de envolvimento no grupo. E pronto, e acho que isso também é importante. Ou seja, já sentem mais pessoas a ir apoiar a equipa ao campo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós este ano, tirando, e mesmo assim tenho algumas dúvidas, tirando o jogo que fomos já à Rifaina, todos os jogos fora tínhamos mais gente de São Roque do que da equipa da casa. Pode parecer uma utopia, mas é verdade. Nós levamos sempre 40, 50, a 60 pessoas. Para uma equipa da segunda divisão distrital é muito bom, muito bom. E em casa também nota-se que já temos muito mais apoio. Isso dá à direção um conforto grande. E criamos algumas dinâmicas. E motiva, não é? Temos, por exemplo, todos os domingos, o Eduardo tem a oportunidade de receber, enviamos uma mensagem para os sócios a dizer a que horas e a onde é o jogo. Porque muitas vezes as pessoas até estão em casa, um domingo, não sabem o que vão fazer, e vão dar um passeio e ver o jogo, não é? E até se relembram, olha, vou mesmo ver São Roque. E acho que é essas dinâmicas que têm que ser criadas. Os sócios também, já duplicamos o número de sócios. Fui duplicado o número de sócios, entretanto, num curto espaço de um ano, não é? Sim, sim, sim. O número de sócios só que duplicou, duplicou. Nós já temos lançado aqui o desafio a alguns clubes, que é importante apostar nos sócios e tentar atrair juventude para esta paixão que é o desporto, e neste caso concreto para o futebol, mas parece-me que temos aqui muito boas notícias já, portanto... E o André terá alguma coisa para anunciar, não é, André? Terá alguma coisa para anunciar que vai-se fazer agora o clube, a sua caminhada anual? Sim, sim, no dia 1 de julho, vamos fazer a caminhada anual. Normalmente junta 300, 400 clubes, não é? Sim, no ano passado contamos com 300 e algumas pessoas, este ano o objetivo, como é óbvio, aumentar, é ultrapassar as 400, já temos vindo a trabalhar, a marca já, a data, neste momento já terminamos. Onde é que é? 1 de julho, 1 de julho, 1 de julho, estão todos convidados já, estão lá? Aproveito para... Para chegarmos aos 500 participantes, pelo menos. Exatamente, exatamente, e foi uma iniciativa que teve um êxito tremendo o ano passado, foi se calhar a primeira iniciativa, tivemos o torneio de futebol, passados 3 meses, 2 meses de chegarmos à direcção, organizamos o torneio, também para tentar criar ali uma dinâmica, também correu muito bem, tivemos 12 equipas a participar, depois, já não me recordo do dia, mas foi em junho, fizemos a caminhada, onde contamos com mais de 300 pessoas, depois houve um convívio, onde também se juntou ali bastantes pessoas... A família São Roquense. A família São Roquense, exatamente, e foi muito bom. Este ano vai ser exatamente nos mesmos moldes, começa de manhã, por volta das 9h30, e depois, quando acabar, há um convívio que se vai prolongar pela tarde, e onde vai estar a família, novamente, São Roquense, e quem quiser se juntar a nós... E é uma fonte de receita também, não é? Exatamente, é uma fonte de receita que precisa, naturalmente, para os investimentos que temos que foram aqui hoje anunciados, ou seja, portanto, ter formação desportiva, antes disso, melhorar e requalificar as instalações, ambição, responsabilidade, organização, que é muito importante também, por isso parece-me estar... Boas contas, exatamente, prestação de boas contas, transparência, e portanto, parece-me que... Aí é uma coisa que leva a que as pessoas possam dizer... Acreditar e confiar, com certeza. E uma equipa jovem, também é importante aqui dizer, não é? Sim, sim. Uma equipa jovem, portanto, é aquilo que nós temos que, por um lado, agradecer, naturalmente, ao André, o esforço, a dedicação, o empenho, desejar boa sorte para o próximo ano, já podemos desejar, porque, efetivamente, já sabemos que o São Roque tem direção, tem equipa, tem treinador, tem ambição, só falta a bola que precisar... E ainda pode conseguir, e ainda pode conseguir... Exatamente, vamos ver se vai haver ou não alguma reformulação dos quadros competitivos... Mas acho que só temos que enaltecer a esta disponibilidade de pessoas jovens, com paixão pela sua terra, pelo clube, por aquilo que gostam, porque têm uma paixão pelo futebol, com os pés bem assentos no chão, naturalmente, e querer melhorar para dar outras oportunidades e outras condições aos jovens da própria freguesia e da região, porque não se circunscreve só à freguesia. Portanto, da minha parte, os meus sinceros parabéns e desejar as maiores aventuras para o futuro. E no dia 1 de julho, e no dia 1 de julho, todo o São Roque, todos os sãoroquenses... Na caminhada, exatamente. De manhã, lá estávamos equipados para poder fazer uma caminhada... O objectivo foi colocado pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral. São 500 pessoas que têm que caminhar pelo São Roque. Sãoroquenses e não só, também de outras freguesias... E todas as freguesias também querem juntar-se, naturalmente, no dia 1 de julho, para fazermos uma foto com 500 pessoas desta vez. Foram 300 e tal no ano passado, foi a primeira experiência. 500 vão ter este anúncio... Com este anúncio já com esta antecedência. Com esta antecedência. Com este ano, para apoiar o São Roque, porque também é receita para o clube. E é sobretudo, acima de tudo, Hermínio, é uma forma de, de certa forma, não é agradecer, mas parabenizar os jovens, o trabalho deles, a dedicação deles. Exatamente. É o momento em que nós lhe podemos dizer que estamos convosco. Exatamente. É um sinal. É mais um sinal. É um sinal. É um sinal importante, nesta caminhada, dizer-nos jovens... De vitalidade. Jovens, nós estamos convosco, nós apoiamos, nós não ignoramos o bom trabalho que vocês estão a fazer e o bom exemplo que estão a dar a uma freguesia que tem alma, atualmente. Claro, claro. Sim, senhora. Parabéns. E precisamos de muita força. Muitos parabéns. Obrigado. Obrigado, André Leite. Boa sorte para o São Roque. Um convite. Desporto em análise, esta é terça-feira, com Hermínio Loureiro. Vamos fazer uma abordagem àquilo que ficaram, como ficaram os resultados do último fim de semana, o que é que se passou no último fim de semana. Vamos começar por uma vereência, Hermínio. Muito bem. Em cima de tudo houve fumo branco para a direção, não é? Sim, é verdade. Na última Assembleia Geral, portanto, a recondução do Presidente, Horácio Bastos. Há novos elementos também no elenco diretivo. Estamos a falar de 27 membros da mesa, portanto, da direção e do Conselho Fiscal. Estamos a falar de 27 associados que aceitaram este desafio para os próximos dois anos. A ambição é grande, portanto, há necessidade de efetuar obras, quer no centro de treinos, Ápio Assunção, quer no estádio Carlos Osório. E, portanto, para além da vertente desportiva, da formação, do hockey patins, do basquetebol, ou lá também a registrar a continuidade do Hélder Algaria no basquetebol e do António Valente no hockey patins, mas, acima de tudo, também esta questão da requalificação das instalações para que o Oliveirense possa voltar a jogar no Carlos Osório, a sua equipa sénior na 2ª Liga, e também a questão do centro de treinos para que os escalões de formação possam também competir ao mais alto nível e, portanto, precisam rapidamente de obras. Mas isso foi apresentado pela vontade da direcção. Está em aberto também a constituição de uma sociedade anónima desportiva e, portanto, vêm aí novidades no futuro próximo. Mas, acima de tudo, acho que o importante era a estabilidade diretiva para que agora possam, efetivamente, contratar treinadores e jogadores para preparar com tempo, com tempo, a próxima época desportiva para que, efetivamente, possa ser ainda melhor do que esta. Sim, senhora. Também parece que, a nível do hockey patins, o Oliveirense, não estando candidato ao título, continua a marcar o título. Sim, ou seja, o Oliveirense teve... Nós tivemos um fim de semana que eu me atrevo a dizer que foi do melhor hockey do mundo. Ou seja, tivemos um Benfica Sporting e um Porto Oliveirense. Foram dois jogos fantásticos. Foi pena de estarem a coincidir, um a de ser transmitido pelo Porto Canal e outro pela Benfica TV, mas dizer que foi o hockey do melhor que há no mundo. Ou seja, as quatro equipas têm jogadores, como lhe digo, italianos, espanhóis, portugueses, das seleções. Portanto, é o melhor hockey do mundo a ser jogado em Portugal, em dois pavilhões ao mesmo tempo. Ou seja, no Pavilhão da Luz e no Dragão Caixa. Ou seja, o Sporting foi vencer à Luz e está muito próximo de conquistar o título do hockey patins, ao fim de muitos e muitos anos. E o Futebol Clube do Porto venceu a União Desportiva Oliveirense por 4 a 1. E faz com que, efetivamente, os dois próximos jogos de Oliveirense sejam muito importantes, porque o Oliveirense está a sentir a pressão do quinto classificado, que é o Valongo. E, portanto, o Oliveirense vai a Valença no próximo fim de semana e recebe o Sporting. Sendo certo que, na próxima jornada, vai haver um Sporting Porto. E, portanto, estando o Sporting, neste momento, na liderança, vencendo o Futebol Clube do Porto, julgo que poderemos dizer que se sagrará campeão nacional, não vencendo, o jogo de Oliveirense-Sporting pode ser um jogo decisivo, quer para o Oliveirense assegurar um lugar nas competências europeias, quer para o Sporting poder ser campeão. Bom bom era mesmo que tivesse tudo resolvido e não houvesse nenhuma pressão extra relativamente a essa matéria. Até lá vamos ter que aguardar. E o próximo fim de semana, o Oliveirense tem uma saída difícil, a Valença, e o Futebol Clube do Porto vai jogar a casa do Sporting. E, portanto, esse jogo será um jogo muito, muito, muito importante para as contas do campeonato. Como sempre aqui dissemos... Quer dizer que o próximo jogo aqui no Sábado da Machado é Oliveirense Sporting. Pode ser o jogo em que o país tem todo com os olhos postos. Pode ser o jogo do título ou não, mas pode ser o jogo do título e o jogo também que consolide a Oliveirense no quarto lugar, que permite ir às competições europeias. Lá está o mal menor desta época, que foi uma época menos conseguida, e por isso é que o Oliveirense também já está a preparar a próxima época. Eu gostei da postura e da atitude da equipa no Drangão Caixa, mas o Porto está muito forte. O Oliveirense falhou várias bolas paradas e, portanto, a diferença de eficácia nessa perspectiva, ao contrário do Porto, acho que foi bastante determinante no resultado. Mas o Oliveirense fez uma boa exibição, não fez um bom resultado, mas esforçou-se, deu o máximo, não conseguiu. E, portanto, vamos acreditar que os objetivos vão ser atingidos. Neste caso concreto, o quarto lugar. E, quem sabe, como diz o Eduardo e bem, o jogo do título, o jogo de todas as decisões, pode ser no Salvador Machado, aqui em Oliveira das Mães. O basquetebol também está a correr bem, não é? O basquetebol está, está tudo a correr muito bem. Ou seja, o Oliveirense, neste momento, está a ganhar 2 a 0 a vitória de Guimarães. Portanto, com dois jogos e duas vitórias sólidas, 82-70 e 99-68. O primeiro jogo mais difícil que o segundo, ou seja, a vitória de Guimarães preparou muito bem o jogo com o Oliveirense, criou muitas dificuldades, muitos problemas. O Oliveirense teve, no primeiro jogo, o nosso posto, o Eric Coleman, com quatro faltas muito cedo e o treinador teve que o retirar para o poupar para a parte final do jogo. Teve ali um momento de um susto de lesão do Arnett Hallmann, mas, felizmente, que tudo se conseguiu ultrapassar. E, no segundo dia, no domingo, já se verificou que, efetivamente, o Oliveirense tinha um banco e uma profundidade de banco maior que o Vitória de Guimarães e os jogadores de Vitória de Guimarães acusaram em demasiado esforço dispendido no sábado. E, portanto, foi mais fácil, na minha opinião, foi mais fácil vencer no domingo do que vencer no sábado. Muito difícil. Vai ser, naturalmente, no próximo dia 1. Lá estaremos, em Guimarães, às 21h. Esse, sim, é o jogo. Pode ser o 3x0 ou pode ser o 2x1 para o Vitória de Guimarães, mas eu acredito, sinceramente, que o Oliveirense, se tiver ao seu melhor nível, vai conseguir vencer o Vitória de Guimarães em Guimarães, na cidade de Berço e, portanto, será também uma passagem à final mais tranquila do que a do Benfica ou do Porto. Porquê? Porque, neste momento, Benfica e Porto estão empatados. O Porto foi vencer o primeiro jogo ao Pavilhão da Luz, perdeu o segundo por dois pontos, ou seja, 77-75, o que significa que as equipas estão muito equilibradas, encaixam uma na outra e, portanto, no Dragão Caixa vamos ter dois jogos já garantidos. Portanto, vem haver dois jogos, enquanto o Oliveirense tem a possibilidade de só fazer um na sexta-feira, às 21h. Caso necessite, terá que fazer depois no domingo, dia 3, às 4h. E, portanto, aqui fica também o nosso apelo para a massa associativa de Oliveirense, que tem estado presente nestes momentos. O Pavilhão Salvador Machado estava muito composto nestes dois jogos com o Vitória de Guimarães. que o Guimarães possa agora ser o sexto jogador a apoiar a equipa comandada por Norberto Alves e possa dar mais uma alegria e resolver já a situação para se preparar para a final, não sabendo ainda quem vai ser o adversário, porque entre Porto e Benfica as coisas estão muito, mesmo, muito empatadas. Mas tudo indica que o Oliveirense vai estar na final. Sim, vamos ver. Ou seja, o Guimarães é uma equipa complicada. Temos que o reconhecer e o primeiro jogo foi um jogo muito, muito equilibrado. Ou seja, o Vitória de Guimarães esteve várias vezes à frente do jogo. O Oliveirense esteve muito condicionado. Esses dois fatores que eu à pouco apontei, há uma lesão do Arnett Allmann que sai, que tira a sapatilha, que o fisioterapeuta está ali a ver o pé, depois o treinador pergunta se ele está em condições e ele regressa mais tarde e defensivamente o Oliveirense melhora, claramente. E depois há o condicionante do posto mais forte, ter feito a quarta falta muito cedo e condicionou um pouco ali o sistema defensivo, nos ressaltos defensivos para Oliveirense. Mas, como digo-lhe, isso foi ultrapassado e, no domingo, Oliveirense já com muita tranquilidade conseguiu vencer, mas aqui também com uma carga maior a notar-se no Vitória de Guimarães. E os jogadores mais em destaque do Vitória de Guimarães no sábado, no domingo, não deram esse rendimento. E é preciso também dizer que o Vitória de Guimarães tinha jogado na quarta-feira na Madeira o quinto jogo, o jogo negro, que lhe deu a passagem às meias finais. E, portanto, agora, com o mesmo tempo de descanso, aquilo que podemos dizer é que a Oliveirense e a Vitória de Guimarães têm os mesmos dias de descanso e os mesmos dias para preparar o jogo de sexta-feira às nove horas. Exatamente. E, portanto, o fator casa também é muito importante. Mas, este ano, a Oliveirense já venceu em Guimarães, não era a primeira vez. E, portanto, vamos acreditar que a Oliveirense resolverá o problema logo no terceiro jogo. E aqui fica, uma vez mais, o apelo para o apoio não faltar em Guimarães num pavilhão difícil, mas uma sexta-feira à noite... Vamos em Caravana até Guimarães. Pode ser um dia também, uma noite, neste caso, histórica para o Oliveirense assegurar rapidamente a passagem à final. E, seguramente, que estão dois jogos também muito importantes para decidir quem será do outro lado. Benfica e Porto, muito equilibrado, mesmo muito equilibrado. Aliás, eu tinha aqui dito que ia ser assim, ao contrário de que muitas pessoas diziam que ia ser um passeio para o Benfica, não é. O Porto está muito forte. O Porto tem vindo a crescer e verificou-se nestes dois primeiros jogos. E, agora, os jogos vão ser na Dragão Caixa. Vamos ver. Sendo certo que o quinto jogo a haver é na Luz. Cesarense. Há novidades também no Cesarense, não é? Sim, o Cesarense tem um novo treinador, foi apresentado. Já tem, neste caso, também sete jogadores do plantel que terminou a época, já renovaram pelo Cesarense. E tem um treinador que é um treinador ganhador. E é um treinador conhecido. Estamos a falar do Bruno Conceição. Ele conseguiu subir o Oliveira do Hospital, da Associação de Futebol de Coimbra, aos nacionais. O Bruno Conceição, o apelido diz tudo, não é? É sobrinho do campeão nacional Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. E, portanto, é alguém que vai ter uma experiência nova num campeonato muito competitivo, num clube que parte com ambição. E, por isso, aqui fica esse registro. O Bruno Conceição é um jovem treinador, tem um trajeto muito interessante pelos clubes onde passou, muito profissional e, quem sabe, o seu tio lhe dá uns conselhos e lhe dá umas dicas. Esperamos que sim. E, portanto... Será normal que o faça, não é? Exatamente. Temos aqui... Teremos um treinador sombra. Sim, o Clube Conceição vai estar em Oliveira das Meias, neste caso o Bruno, mas, naturalmente, que aqui o mérito é todo do Bruno Conceição e também da direção, que foi buscar um treinador jovem, ambicioso, que já ganhou, não é? Já ganhou, é muito importante, esta questão da experiência anterior do ponto de vista das vitórias. E, portanto, temos também um cesarense com tempo a preparar a próxima época e com ambição, porque o objetivo que está a ser, neste momento, apresentado ao treinador é que querem subir de divisão e, portanto, quando assim é, acho que são palavras... O cesarense aposta na subida mesmo. E, por isso, foi buscar um treinador também com esta qualificação e com esta ambição. Vamos ao plano de futebol ainda, Hermínio, na parque. Parece que Pindelo aí teve... Sim, o futsal... Teve ali um mérito dos distritais, mais que um campeonato. É verdade. Nós estamos a falar de um pequeno clube de Pindelo, não é? E também liderado por um jovem, pelo André Pinho, que venceu as taças distritais de futsal da Associação de Futebol de Aveiro. Portanto, foi... Os jogos foram em Ventosa do bairro, na Mielhada, e estamos a falar de Iniciados e Benjamins. Portanto, os Iniciados venceram o Lordelo por 3 a 1, e os Benjamins venceram a P8 Academia também por 6 a 1. E, portanto, a juntar ao título que já tinham, estas taças distritais são muito importantes e temos que dar os parabéns à parque Pindelo, pelo trabalho notável de formação. Também têm futsal feminino, portanto, também têm uma aposta muito grande. Estão a disputar provas nacionais também em alguns escalões. E, portanto, estamos a falar a seguir... Já falámos aqui muito da Escola de Formação do Ocela, e temos que falar também aqui, começado a falar muito da Escola de Formação do Parque Pindelo, porque estão a fazer um trabalho extraordinário. Portanto, aqui ficam os nossos parabéns por estas duas taças distritais em Iniciados e Benjamins, conquistada aqui bem longe de nós, na minha alhada, mas com todo o mérito e, portanto, temos que dar os parabéns por este notável trabalho e esta extraordinária época desportiva. Agora falaste em feminino também no Cucujéns, há novidades do feminino. Exatamente. Agora, futebol de 11, vamos ter o Cucujéns na final. Também em Aveiro, exatamente. A meia-final foi discutida entre duas equipas de Oliveira das Meias, entre o Cucujéns e o Cesarense, e, portanto, a final da taça do distrito de Aveiro, vai ter uma equipa de Oliveira das Meias, neste caso o Cucujéns, que vai defrontar ou o Clube Algaria ou o Mortoense, portanto, ou uma equipa de Algaria, Aveiro ou da Mortosa, mas o Cucujéns já garantiu essa presença na final por uma vitória por 2 a 0 à equipa do Cesarense. Também os parabéns às meninas do Cucujéns, que estão a fazer uma boa aposta nos escalões de formação femininos e muitas delas depois jogam também nos sénios, e, portanto, os resultados estão a vir ao de cima e, portanto, é mais uma final que vamos ter que acompanhar e esperar dar os parabéns depois no final... Esperamos que seja uma final que nos dê alegria na toalha do acelho no feminino. É isso mesmo. Nos cintais, que novidades temos nos cintais de tupol? Temos uma grande novidade também. Temos a subida, ou seja, temos várias novidades. Uma é o que a Regusense assegurou a manutenção... O que a Regusense assegurou. ...no principal campeonato, ou seja, no chamado campeonato de safina, que é o principal campeonato da Associação Folgabeiro. O Estelo também, naturalmente, se mantém e vamos ter uma equipa nova de Oliveira das Meias. O FC Macieirense conseguiu assegurar a subida de divisão a este campeonato e, portanto, nós aqui tínhamos dito que o jogo era um jogo muito importante em Macieira de Sardes, entre o Macieirense e o Mansores... O jogo difícil, porque lembrado... Exatamente. E o Macieirense conseguiu vencer por 2 a 1 e, assim, assegurar a subida de divisão. O Cucujens também empatou em casa com a Mielhada, mas também assegurou a manutenção. Portanto, temos muito boas notícias. Ou seja, que a Regusense volta... fica no principal escalão do futebol aveirense, juntamente com o Bostelo e tem mais uma equipa da Oliveira das Meias, o Macieirense e o Cucujens assegura a manutenção na primeira divisão. Já aqui também ouvimos, há bocadinho, o presidente do São Roque a anunciar uma candidatura ao campeonato da primeira divisão e, portanto, temos São Roque Nogueirense e Pinheirense nesse campeonato, que já terminou, a prepararem já as próximas épocas também... E com a missão subida. Com ambição, exatamente. E, portanto, aqui fica os parabéns ao Macieirense, que é um clube muito, muito interessante, que ao longo dos últimos anos tem feito um esforço muito grande também na área do marketing, da comunicação, porque organizou uma gala muito bem organizada, com centenas de pessoas presentes ano após ano, em que o objetivo foi, numa primeira fase, ter um campo de relva sintética para poder aumentar o número de praticantes, para poder ter escolas de formação, e reparem que ano após ano essa gala foi feita, esse projeto e esse trajeto foi delineado, essa estratégia foi montada, o relevado sintético foi uma realidade e os resultados aparecem. Ou seja, a formação e os resultados desportivos da equipa principal apareceram com esta subida ao escalão máximo da Associação de Futebol de Aveiro. Portanto, os parabéns para o Futebol Clube Macienense, para o presidente Filipe Marques, pelo trabalho, pela estratégia, pela dedicação, pela persistência, com o apoio também da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, conseguiram efetivamente concretizar um sonho que é, muitos anos após voltar ao primeiro escalão da Associação de Futebol de Aveiro. Nomeado da Semana, Hermínio, para terminar... Nomeado da Semana? O nomeado da Semana não podia deixar de ser. Eu estive indeciso, confesso, mas julgo que aquilo que definimos do ponto de vista da estruturação do programa, premiar muitas vitórias e, portanto, nós tínhamos aqui várias vitórias, podíamos optar pelo Parque Pindelo ou pelo Futebol Clube Macienense, mas a escolha vai para o Futebol Clube Macienense. Portanto, o Futebol Clube Macienense, pelo trabalho, por tudo aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, pela conseguir subir de divisão, é muito importante, é o culminar de uma estratégia, é transformar o sonho em realidade, uma estratégia que estava delineada, aumentar o número de praticantes, ter escalões de formação, melhorar as infraestruturas, quer a nível de balneários, quer de apoio social aos sócios, quer das próprias instalações desportivas e aí com o relevato sintético, como o âncora, e, naturalmente, que essa estratégia culmina com a subida de divisão. Portanto, eu acho que os parabéns têm que ser dados e esta semana, como disse, podíamos, o Parque Pindelo também podia ser nomeado, seguramente que terá outras oportunidades, mas a escolha recaiu sobre o Futebol Clube Macienense, por tudo aquilo que eu acabei de dizer e, portanto, aqui ficam os nossos parabéns às pessoas de Maciena de Sarnes, aos apoiantes do Macienense, à direcção, às forças vivas, pelo apoio, pelo trabalho, pela dedicação e, naturalmente, por terem conseguido transformar um velho sonho em realidade e voltarem a jogar no principal escalão da Associação de Futebol de Aveiro. Foi o Esporte de Análise esta terça-feira. Hermínio, até dois, oito dias. Muito obrigado. Até dois, oito dias. Tchau.